Fala galera, beleza? Aqui é o Easy começando mais um vídeo no canal, nesse vídeo então nós vamos aprender a fazer um sorteio aqui no Instagram, passo a passo aí tá, utilizando um site gratuito aqui, então peço a você que já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? E ativa os sininhos aí para não perder nenhum vídeo. Bom, então vamos para o passo a passo aqui. Bom, o site que a gente vai utilizar para fazer os sorteios no Instagram aqui, ele se chama sorteiogram.com, tá? Vou estar deixando o link desse site aqui na descrição e é bem simples e intuitivo de fazer sorteios por aqui, beleza? Bom, assim que a gente acessar o site, a gente cair nessa página aqui aqui e a gente clica nessa primeira opção aqui ó, realizar sorteio. Bom, aqui o site vai pedir então o Instagram que você pretende fazer o sorteio, né? E abaixo você precisa informar o e-mail desse Instagram. Vou preencher aqui, tá? E já já eu volto. Bom, depois de preencher aqui então o Instagram que você quer realizar o sorteio e digitar o e-mail desse Instagram, a gente eu tô usando um como exemplo aqui, tá? É... Então a gente clica em prosseguir aqui ó. Bom, então a ferramenta vai carregar as últimas postagens aqui, né? As últimas publicações feitas no perfil. E aqui é muito simples, basta você selecionar a foto que você queira fazer o sorteio aqui, tá? Se a foto que você pretende realizar o sorteio não estiver aparecendo aqui, basta você colar a URL aqui da publicação e a ferramenta já vai puxar ela aqui automaticamente, tá? Então eu vou pegar uma postagem aqui como exemplo. Vamos supor que eu queira fazer um sorteio dessa imagem aqui ó. Então você clica nela aqui, a ferramenta vai tá carregando os comentários. Aqui pode demorar um pouco, de acordo com o número de comentários que você fez aí, tá? Bom, a ferramenta já carregou os comentários aqui, como eram poucos comentários, demorou pouco tempo. Mas se a publicação de vocês tiverem muitos comentários, aí demora um pouco mais. Essa ferramenta já traz o botão sortear número aqui, assim que todos os comentários carregarem aqui, tá? E abaixo aqui ainda nós temos opções avançadas. A gente clica aqui ó. Então aqui tem uns detalhes interessantes, porque a ferramenta pergunta quantos sorteios você pretende fazer aqui nesse momento? Então vamos supor que eu queira fazer três sorteios aqui, desses comentários, comentários nessa publicação. Então eu coloco o número 3 aqui. Aqui abaixo tem a opção de sortear a mesma pessoa mais de uma vez. Se você desmarcar, então ela pode ser que a mesma pessoa ganhe duas vezes no sorteio, senão é interessante. Então essa caixinha aqui a gente deixa marcada. Em filtros aqui, nós temos o campo de palavra-chave, onde você pode filtrar a palavra-chave aqui de acordo com o sorteio que você divulgou. Então, por exemplo, no sorteio você disse que só vai concorrer quem digitar nos comentários a palavra X. Então você consegue editar, digitar essa palavra aqui nessa busca, e a ferramenta automaticamente já vai identificar se a pessoa escreveu essa palavra que você disse antes ou não. Se ela não escreveu, ela não vai ser sorteada ali, beleza? Aqui abaixo também nós podemos remover os comentários duplicados. Então se a pessoa comentou mais de cinco vezes só para ganhar o sorteio, enfim, você pode remover aqui. Então apenas um comentário dela vai entrar ali no sorteio do sorteio. E abaixo aqui também você pode selecionar apenas um comentário por pessoa, né? Ou seja, a pessoa vai poder comentar só uma vez na sua publicação do sorteio. Isso também é interessante. Aí vai de você aí, você que decide, né? Vou deixar essa opção desmarcada aqui. Bom, nesse caso aqui eu vou deixar apenas um, tá? Para a gente fazer o teste aqui. Então eu vou clicar em sortear aqui em cima, para a gente fazer o teste então, tá? Bom, acabei de clicar em sortear aqui. Como vocês podem ver aqui, o Instagram da pessoa apareceu aqui, né? A ferramenta é muito rápida assim, você clica em sorteio, ela já seleciona a pessoa que ganhou e tal. Aí basta você divulgar então o Instagram dessa pessoa lá nos seus stories, enfim, divulgando que ela foi a vencedora aí do seu sorteio, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse então, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Peço a você que se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like aí para dar aquela força, tá? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vou estar sempre postando conteúdos aqui interessantes aí para vocês sobre redes sociais, tutoriais e marketing também, tá? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.